Marisa, tudo bom Marisa? O marido da minha neta está com coronavírus, seria possível fazer o teste mesmo sem apresentar os sintomas? Como é que você sabe que ele está com coronavírus? Qual o teste que ele fez? A gente precisa saber se a senhora sabe por acaso se ele realmente está com coronavírus, ele já fez um teste no hospital e confirmou isso, porque apesar dos sintomas serem muito característicos, nenhum médico pode afirmar isso, que ele está realmente com coronavírus só pelo exame físico, sem nenhum teste comprovando isso. O primeiro teste a ser feito é o teste do RT-PCR, que é aquele exame que a gente faz através do SUAB, a gente pega um cotonete desse tamanho aqui, coloca no nariz, esfrega lá dentro do nariz igual um esfregão, puxa ali para fora vem até sangue às vezes, é um teste bastante incômodo isso, e a gente vê realmente se o coronavírus está circulando dentro do organismo do paciente. Depois do início dos sintomas, 10 a 14 dias após, você pode fazer os exames de sorologia, a dosagem da IgG e a dosagem da IgM. Do décimo dia até o vigésimo primeiro dia, a gente espera encontrar o IgG positivo, que é o anticorpo produzido para combater a infecção. A partir do vigésimo primeiro dia, a gente espera encontrar, então, o IgG positivo, tá bom? Então, se você estiver falando sobre esses exames, só se ele tiver sintomas, entendeu Marisa? Agora, se, de certa forma, você quiser saber se ele realmente está com coronavírus, aí mesmo sem sintoma, é importante que ele faça, fazer o exame do RT-PCR. Mas o outro da sorologia, você pode até fazer, se o paciente não tiver sintomas, mas só se ele tiver realmente, ou teve um contato, assim, muito próximo, porque 80% dos pacientes não desenvolvem sintomas para o coronavírus ou desenvolvem sintomas muito leves. 80%, é uma grande maioria, né? Só 20% é que vem desenvolver sintomas importantes. Então, você pode até fazer o exame, mas existe uma grande chance de dar um negativo e você gastar dinheiro à toa, entendeu Marisa? A gente precisa ser bem claro em relação a isso, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Qualquer dúvida, colocamos aqui à disposição. Nossa telemedicina é gratuito, você liga para lá, conversa com um dos nossos médicos, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande na hora de nós prescrevermos qualquer coisa. A gente só prescreve realmente se tiver indicação. Se não tiver, inclusive as enfermeiras todas estão todas orientadas a serem bastante seletivas para quem vai fazer o exame, tá bom? Nosso objetivo é cuidar você de forma responsável, não cuidar de qualquer maneira, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Obrigada. 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 Obrigada.